E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sim galera eu tô de skin de menina porque o servidor bugou minha skin esse vídeo mano apareceu aqui que eu tô lá na 1.8 e eu falei só eu não vou poder ver minha skin mas as outras pessoas irão ver né então aí de boa né vai fazer o que mas vamos ver se essa menininha vai dar sorte aqui tá mas vou galera o que a gente vai jogar aqui no servidor do instmc hoje a gente vai jogar o minigame speed builders acho que é assim que se pronuncia tá que é aquele minigame que você simplesmente faz o desenho que mostra lá que o com peixão mostra lá e o pior será eliminado beleza então é basicamente isso ninguém eu nunca joguei vou jogar pela primeira vez com vocês aqui minhas primeiras vezes e minigames às vezes quando eu jogo com você não sempre nunca dá certo né foi jogar o ar foi uma bosta mas vamos que vamos lá para o minigame eu já peço você já deixa seu like se vocês querem que eu traga mais esse minigame vocês comentam beleza segue nas redes sociais e se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos beleza então vamos que vamos lá para a partida beleza eu voltei aqui que foi começou aqui a partida galera já tô com outra esquema meu Deus do céu sim eu vou olhar para os outros caras aqui aqui que vamos fazer o que é aqui ué ah mas eu não não diga que eu Ah eu tenho que ver o pilares Ah e tá pera eu ferrou ferrou que eu não lembro mais o bagulho aqui para ainda eu tenho que fazer isso aqui essa cruz né que tem uma meio que uma cruz aqui caraca velho eu já Já mudou até minha skin o bagulho, galera. Ai, meu Deus do céu. É assim. Assim. Eu vou olhar para os outros caras que ajudam, tá ligado? Ah, mas de boa. Vamos subir aqui. Eita, priula. Pá, pá. Nossa, eu tô de boa. Mais um, velho. Onde? Nossa. Falta seis segundos, galera. Meu Deus. Não vai dar tempo. Eita, caraca. O tempo acabou. Nossa, falta... Ah, mano. Tem que ser mais alto aquilo ali. Ih, ficou faltando o meu. O meu não ficou... Acho que o meu vai ser eliminado. Não, aquele cara vai ser eliminado. Nossa. Fiz 69% ainda. Foi bom, né, velho? Caraca. Eu fui um dos melhores a fazer. Uma votaçãozinha legal e tal, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Eita, não. Eu não caí na água, velho. Ah, um caldeirão. Ah, de boa. De boa. Como é isso aqui? Um, dois... Eita. Eu não contei quantos. Um, dois, três, quatro. Será que é assim? Nessa altura? Aí ferrou, galera. Se não for, já foi, mano. Já foi. Que será? Será que é... Eita. Mano, eu não lembro, velho, o bagulho. Peraí ainda. É nessa direção aqui. Valeu carinha aí do outro bagulho por ter me ajudado. Tá, filho? Nossa, eu simplesmente tô olhando pro dos outros e tô esquecendo o meu, tá ligado? Mas de boa. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui, ó. Tem que ser rápido, né? Já que o bagulho é speed. Então vamos fazer rápido. Eita. Mano, tá alagado, velho, o servidor. Eita, ferrou. Mano, eu juro que o meu vai ser eliminado. Ah, não. Tem um pior, tem um pior, galera. Nossa, que sorte, velho. Tem um dois pior. Ah, você tem 52%. Caraca. Eita, brilho. Mano, do céu. Uma pizza? Deixa eu ver como é. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Caraca, velho, eu preciso ver o bagulho aqui. Problema. O que que tá saindo? Meu Deus, o bagulho parece que fala que eu não posso sair. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um, sete. Será que é assim? Meu Deus, velho. Eu não lembro. Ah, eu não lembro, velho. Um aqui. Quebra. Quebra, boco. Mano. Mano, tá alagado, velho, o bagulho. Meu Deus do céu. Vamos fazer assim mesmo, velho. Vamos. Que vamos. E é nóis. Mano, eu garanto que isso aqui tá errado. Mas de boa. Nossa, que bosta, velho. Mano, eu garanto que o meu vai ser eliminado. Zero por cento. Eu acertei. Nossa, velho. Eliminado de cara, né, velho. Meu Deus do céu. Como é que eu errei um bagulho desse? Olha lá. O cara vai vir. Ele já tem, não sei se eu já ter eliminado. Ah, velho. Mas tá bom, né, galera. Chegam aí a terceira rodada. Então, vamos ver mais uma partida. Aí, pra ver se a gente consegue ganhar mais uma, pelo menos, né. E eu já volto. Bom, galera. Voltei. Vai começar a partida aqui. Vamos ver. Uma bigorna. Mano, o que que é isso, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, três e dois. Meu Deus do céu, velho. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, pá. Três, é, velho. Nossa, não lembro mais. Vamos fazer o que der aqui, né. Aqui tem um bloco, né. Aí, aqui tem um bagulho de dois. Aqui no meio. Tá errado isso aqui, velho. É só... Nossa, é três. Galera, errei o bagulho. Meu Deus do céu. Quebra. Nossa, velho. Caraca, velho. Eu errei o negócio. Ferrou. Olha, seis segundos. Meu Deus do céu. Não vai dar tempo, galera. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai arrumar mais rápido possível. JN. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu fiz 19%, velho. Eu acho que eu seria eliminado. Ah, não. Teve um cara que fez 17%. Então, eu acho que eu não seria eliminado. É isso. Nossa, que sorte, velho. Por pouco, galera. Nossa senhora, velho. Mano, aí não... Peixão nem queira me eliminar, né, filho? Ah. De boa. Ah. Um, dois, três. Pá, pá. Um, um, um. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Esse bagulho é meio complicado. Meu Deus do céu. Ah, ah. Pá, 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 pá. Eita, perdeu. Acabou o bagulho, velho. Ah, é um peck. Nossa, quebra. Não é aqui. Eita, velho. O tempo tá acabando. É muito rápido, velho. Esse bagulho aqui. Meu Jesus Cristo, velho. Meu Deus. Eu vou fazer por fora mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí, velho. O que vai acontecer aqui. Tô nem, tô nem lixado, velho. Tô, tô nem, ó. Eita, vai um bagulho verde, preto, ah, velho. Não vai dar... Não, agora tá a dúvida. Ah, não vai ter cara pior do que o meu. Fiz 26% ainda. Mano, eu tô uma sorte. Muito cagado, velho. Eu tô muito cagado. Eu sou o último, além dos carinhas, tá ligado? Que resta. Vamos lá. O cara foi eliminado aqui. Não, não olha pra mim, não, filho. Não olha pra mim, não. Por que todo mundo tem uns carinhas de peixe, velho? Legal isso. Uma câmera. Um, dois, três, quatro. Ferrou. Não deixou. Não deu tempo, nem deu conta. Um, dois, três, quatro. Mais um. Aí, tem um vidro aqui. Mano, não sei fazer o bagulho, velho. Mas... Moe o rolê. Moe o rolê. Eita, caraca. Ferrou, galera. Nossa, velho. Ferrou pra caraca, velho. Aqui agora. Mano, ferrou. Muito ferrado. Simplesmente. Mano, eu não sei fazer o bagulho. Faz aí, galera. Vamos, vai. Rápido, já tem. Rápido. Pelo menos faz alguma coisa, filho. Vamos, vamos, vamos. Já sei que foi eliminado agora. Tem coisa pior, né, mano? Do meu, 23% eu fiz. Mano, e agora, velho? Não, não, não. Fui eliminado, velho. Mas, bom, galera. Vou ficar com o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Segue no Twitter, Instagram. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Falou. E fui.